A farmacêutica foi presa em uma ação da Polícia Civil e da Vigilância Sanitária aqui de Novo Hamburgo. A clínica VASIX funciona neste centro comercial. A dona da clínica foi presa em flagrante durante a operação policial. Ela é suspeita de aplicar vacinas com êmbolo vazio, entre elas a CWY e a Meningo B, ambas contra a meningite da febre amarela, além de reutilizar agulhas. Quem se vacinou aqui pode estar contaminado. A defesa de Luciana havia ingressado com pedido de habeas corpus, que foi negado pelo desembargador Aristides Pedroso de Albuquerque Neto, da 4ª Câmara Criminal do TJ. Além da conversão da prisão para domiciliar, a farmacêutica teve o passaporte apreendido. Também fica proibida de deixar a residência sem autorização judicial e de comunicar-se com a empresa, funcionários ou clientes da VASIX. Ela também não poderá utilizar quaisquer meios de comunicação.